Olá, nós estamos aqui nesta sexta-feira, 13 de março de 2020, para divulgar as manchetes da edição desta semana da Folha de Ponte Nova. Nós estamos gravando aqui diretamente da sede da Associação Comercial de Ponte Nova, porque está vendo o Café Empresarial para as Mulheres, encerrando a Semana das Empreendedoras. A Folha acompanhou essas palestras, ali estão no nosso site, e tem o registro na edição desta semana. A nossa edição traz também informações sobre a questão política. O Ministério Público quer que a Câmara Municipal retroceda os vencimentos dos vereadores para o ano de 2017, para entender que o reajuste dos vencimentos não foi constitucional. Também trazendo as notícias sobre a reunião que a equipe do prefeito Wagner Mall teve na Vila Oliveira para discutir a recuperação do bairro em função das cheias do Ribeirão Novoaçu, com vários aspectos que estiveram na pauta da reunião na última quarta-feira. Também trazemos informações sobre o ministro do Parlamento Jovem de Ponte Nova, com a palestra da professora da Faculdade Dinâmica, com oportunas reflexões sobre a questão ambiental. A página do esporte tem uma matéria especial sobre a decisão da Federação Mineira de Futebol de proibir meninas que joguem em times de futebol masculinos. É repercutindo bastante na nossa região, onde as atletas têm aqui agora dividido espaço com os adolescentes nesses times. Também mandou essa edição de informações pertinentes na área de polícia. Um pontilamento erradicado no Rio de Janeiro, foi assassinado em Luta de Caxias e foi secretário de Ponte Nova, em mais uma ação da violência cariópica que a gente vai continuar aqui. Também em Urugânia, um carro foi tomado de assalto. Os bandidos levaram esse carro, furtaram um corte no seu mercado, fugiram e fizeram fogo nesse veículo em sala rural. O Tiago Paoli está aqui e vai também trazer a parte comercial. Olá Itaboraí, olá a todos os leitores dessa folha. Essa semana a gente traz na folha de Ponte Nova também os artigos sobre incontinência urinária do Dr. Brancel Disterra e da fisioterapeuta Júlia Leone. A gente traz também demais, falando sobre a reforma lá do reservatório no Triângulo. Traz também o Tiago Cota, com a aquisição de ambulâncias para a nossa região. E por último, a parceria recém-firmada entre a Folha e o restaurante Ponte Novense. Toda sexta-feira iremos fazer sorteios do prato de domingo, para você, nosso leitor, desfrutar lá no restaurante Ponte Novense. Essas e outras notícias você encontra nos nossos edições impressas em todos os postos de vendas de Ponte Nova e região. Se você ainda não é nosso assinante, entre no nosso site www.folhadepontinova.com.br e faça o cadastro gratuitamente por um período de seguida. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.